ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Menina morre atropelada na ida para a escola, no Viver Melhor, zona norte da capital. Médico acusado de mutilar pacientes alega depressão e falta na audiência de instrução do caso. Preço do gás sobe e donos de restaurantes reajustam o valor do prato feito. Semana Santa, feirantes esperam aumento de 70% nas vendas de pescado. Igreja Católica prepara celebrações tradicionais que lembram a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Você vai ver também como está a situação dos venezuelanos aqui na capital. E as emoções de Brasil e Bolívia na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa noite. O médico Carlos Jorge Curi Mancid, acusado de mutilar pacientes, não compareceu à audiência de instrução do caso, marcada para hoje no Tribunal de Justiça. Ele alegou estar com depressão. Uma das pacientes foi ouvida. Carlos Jorge Curi Mancilla enganou mais de 20 mulheres em cirurgias plásticas em Manaus. Ele responde a 27 processos na 11ª vara criminal, a maioria por lesão corporal. Ana Técia foi uma das vítimas. Ele ainda fez uma outra cirurgia, que o meu umbigo, ele disse, não, esse umbigo está feio, vamos fazer. No consultório mesmo, lá dele, cortou e ficou pior. Que mais antes tivesse ficado como estava. Porque hoje em dia é cheio de quelóide, ficou horrível. Minha barriga é horrível. Minha perna é horrível. Até quarta-feira ainda vão ser ouvidas testemunhas de defesa do mesmo processo de Ana Tércia. Carlos Mancilla deveria ter ido para a audiência, mas não foi. Ele apresentou um atestado médico e alegou estar com depressão. Além desses processos em Manaus, Carlos Jorge Curi Mancilla também é acusado de ter feito cirurgias em Rondônia, onde outras mulheres também sofreram lesões corporais. O registro de médico dele já foi cassado pelo Conselho Federal de Medicina em janeiro deste ano, por isso ele não pode mais atuar no Brasil. Carlos Mancilla é médico, mas não é cirurgião. E além dos processos de lesão corporal e erro médico, uma das vítimas acabou morrendo depois da cirurgia. Carlos ainda vai ser ouvido pela justiça. A venda de peixes durante a Semana Santa deve aumentar até 70%. Pelo menos é isso que esperam os feirantes. Seu Watson chegou cedo na feira da Panaí. Desembolsou 60 reais na compra de 3 quilos de pirarucu. Semana Santa, que o negócio está russo, né? A família vai comer um peixe gostoso aí, pirarucu, baratinho. E o seu Raimundo, será que vai comer peixe nesta Semana Santa? Em casa vai ter Semana Santa com peixe todo dia. E a dona Dália? Para mim comer hoje. E na Semana Santa vai comer o quê? Eu volto de novo a comprar o pirarucu. Semana Santa é assim, quase todo mundo querendo comer um peixe. E se for bom e barato, melhor ainda. Na Panaí, o preço da cambada de jaraqui com 15 peixes custa 20 reais. Na Manaus Moderna, o peixe também está em conta. A cambada do Pacu, com 10 unidades, é vendida por 20. Mas quem preferir um tambaqui de rio, também tem. 30 reais, até 130 reais. Especialidade da casa. Pirarucu também já tem com fartura. Na Semana Santa tem o peixe preferido para fazer o pirarucu de casaca. Tá quanto? 25 reais o quilo. Só o filé, sem pele, sem nada. E olha que a Semana Santa só começou. A movimentação nas feiras de Manaus deve ficar mais intensa a partir de quarta-feira. É quando os feirantes mais otimistas esperam um crescimento de até 70% na venda do pescado. 70% de crescimento em vista no passado. A gente espera um crescimento esse ano, né? A melhoria. Porque esse mês, a gente tem acompanhado, a venda foi muito boa, né? E a tendência é ser boa esse final de semana. É, Alessandro. Mas os administradores das feiras estão mais cautelosos. Creio que vai ter muito peixe, uns 15% a 20% na venda do pescado. Se a venda aumenta, a quantidade de peixe também. Só a Secretaria de Produção Rural vai ofertar meia tonelada de pescado nas feiras da capital a partir desta quarta. A Federação de Pesca do Amazonas também afirmou que a quantidade de peixe vai dobrar. A Matrechã com certeza aumentou a produção em mais de 70% a produção da Matrechã. Produção do Pacu também, que a gente estava com a expectativa que aumentou em mais de 30% a produção do Pacu. E da Sardinha também, nessa faixa etária, entre 20% a 25%. Os pescadores afirmaram que o peixe não vai subir de preço. O que aumentou um pouquinho neste início de ano foi o preço da farinha. Dessa farinha d'água é de 250, o quilo sai de 5 reais. Dessa que é a da Arani, a saca de 71 quilos sai de 390 reais. Aí o quilo sai a 7 para a revenda a 6. E o resultado de peixe e farinha nesta Semana Santa é esse prato que dá água na boca. E a programação da Semana Santa na Igreja Católica começou ontem com a missa do Domingo de Ramos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está na Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conta... Vocês são, entre as outras informações, não é isso? Boa noite, Fred. Quando é que começam aí as outras missas tradicionais? As celebrações vão ser realizadas no decorrer da semana. Antes, muito boa noite a você, Marcela. Boa noite a todos. Agora há pouco, inclusive, começou uma missa aqui na Catedral Metropolitana de Manaus. Amanhã também vai ter missa em dois horários, ao meio-oito. E na quarta-feira a programação segue aqui na Catedral Metropolitana de Manaus com missa às 9h30 da manhã. Vai ser a missa do Crisma e bênção dos santos olhos, quando os olhos que serão usados nas paróquias aqui da capital serão abençoados amanhã. E às 6h da tarde, aliás, na quarta-feira ainda, vai ser a missa Lava Pés, né? Aliás, essa missa na quinta-feira, a missa do Lava Pés, que é quando Jesus Cristo, na última C, lava os pés dos discípulos e uma demonstração de humildade às pessoas. Na sexta-feira, talvez o dia mais importante, o dia da Via Sacra, a partir das sete e meia da manhã, a procissão da Via Sacra vai sair aqui da Catedral Metropolitana de Manaus até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. E depois, na procissão do Senhor Morto, vai fazer o itinerário contrário. Vai sair lá da Catedral da Nossa Senhora de Fátima e vai seguir aqui para a Catedral Metropolitana de Manaus. No sábado, Virgília Pascoal, às 8h da noite. E no domingo, o dia mais importante, talvez o dia da Ressurreição de Jesus Cristo, em três horários às missas, 7h30, 10h e também às 6h da tarde. Páscoa, que quer dizer a passagem da escravidão para a liberdade. Lembrando que esta é a programação aqui da Catedral Metropolitana de Manaus e que cada paróquia aqui em Manaus tem a sua programação. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha ao vivo lá da Catedral Metropolitana, no centro da capital. Daqui a pouco, polícia apreende armamento pesado em Quari e ainda reajuste do preço do gás vai encarecer o prato feito. Voltamos já. Música 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 Música